Então vambora, tamo em Quito, galera. Isso aí, cara, passou reto, irmão. Tá tudo frio, brother. Não adianta acelerar agora. Eu acho que ele ali é multiplayer, galera. Eu acho que o MES deve matar, porque tá fazendo muita bola. Fala, galera, Rafa Binária. Chegamos a mais um vídeo de Project Cars. Estamos aqui pra acelerar esse Cadillac em uma classe GT3. Aqui em Batusha, Austrália. Circuito que dispensa comentário. Vocês sabem o sufoco que é isso aqui. Ô, calma, brother. Os caras tão nervosos, galera. Segura, segura, segura. Isso, empurra bastante. Facilita aí. Desculpa o barulhinho aqui. Vocês vão estar escutando de furadeira. Não tem jeito. Vou ter que perder a concentração por causa dessa reforma. Mas vambora. Tomara que não pegue. É, cara. Não me fecha não, irmão. Tomara que não pegue. E já estamos bem. Vamos só segurar aqui. Só pra não estragar a corrida. Logo na primeira volta. Aí, ó. Pneu frio. Freio frio. Acabamos de levar uma ultrapassagem do nervosinho ali. Que não deixou a gente passar. Então vambora. Estamos em quinto, galera. Isso aí, cara. Passou reto, irmão. Tá tudo frio, brother. Não adianta acelerar agora. Eu acho que aquele ali é multiplayer, galera. Eu acho que não é drive-a-trap. Porque tá fazendo muita bosta. Vamos lá. Estamos só de boa aqui, galera. Aquecendo o pneu. Aquecendo o freio. Carrinho tá stock. Então não dá pra gente abusar demais aqui. Principalmente no começo da corrida. Vamos jogar em cima do erro da galera. E se bobear, a gente passa. Agora a gente chegou numa parte mais complicada pra esse carro. Tem dois declives muito grandes. O primeiro é aqui. E esse carro tá duro. Vocês vão ver eu perder a frente. Perder a traseira. Vocês vão ver o desespero, tá? E aqui é o outro, sabe? Normalmente lugares onde acelero demais, cara. E tem vantagem. E aqui com o carro, com essa configuração, tá difícil. A corveteira tá chegando. Vamos despejar. Vamos ver se a gente passa esse outro corvette. Porque o primeirão sumiu lá, galera. Bora, bora, bora. Vamos ver se vai e foi. Se não foi, vai de qualquer jeito. Passando. Eu tô avisando que eu tô chegando. Temos outro na frente. Outro corvetinho. Não, corvetinho não. Desculpa. Cadillac. Cadillac, né, galera? Será que eu falei corvette no começo? Tomara que não, galera. Tamo com o Cadillaczinho aqui, tá? Minha cabeça tá jogando e pensando ao mesmo tempo. Cadillac V6, porra. Cadillaczinho V6. 500 HP. 600 de torque. Uma tonelada e 300. Carrinho fantástico. Quase 300 por hora. Ele chega de final. Pesado, né? Uma arma. Um tanquezinho, né, cara? Um tanquezinho de guerra. Esse e o Bentley aqui estão bem parelhos. Se a galera quiser, eu trago um Bentley também, galera. Um Bentleyzinho aí pra vocês verem. Que eu gosto desses carros diferenciados. Vamos passar mais um, galera. Aproveitar aqui. Tô aquecendo tudo. Tá aquecendo o pneu. Ainda não. Só o freio que aqueceu mais ou menos. Vambora. E lá na frente a gente tem outro, cara. Temos outro. Outro Cadillac? Tá, cara. Cadillac tá mandando V na pista aqui, então. Eu deixei carros variados, mas... Os caras quiseram escolher, então vambora. Bom pra vocês verem o visual. Não preciso sair da câmera aqui. Concentração, galera. Vambora. Eu tenho que forçar até um pouco, porque se você vai muito contido, você não aquece o carro. Pneu, freio, do jeito que tem que aquecer, entendeu? Então, temos que forçar de qualquer jeito aqui. Vambora, 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 vambora. Tô bem de boa aqui. Tamo chegando. Tamo com a corrida na mão. Tá, eles estão a 90%. Galera, o mesmo nível que eu joguei o Fórmula Indy. E eu abro sala. As vezes entra multiplayer, mas normalmente, galera, é uns... Sempre a 90% de IA aqui, de inteligência artificial. E o resto é multiplayer, amigo que entra. Eu jogo mais que a galera que eu conheço, entendeu? Eu não abro muito pra galera de fora. Sempre dá problema, cara. Sempre dá problema. O cara bate no teu carro, você mostra o vídeo de você dando x no cara. Sabe? A galera não vem pra brincar. A galera vem pra aparecer e aí não adianta, mano. Se não for teu amigo, não for teu brother, é melhor nem fazer, sabe? Bora. Tô respeitando demais, cara. Como que eu tenho que acelerar com a galera aqui? Mostrar essa pistinha em pé embaixo aí, ó. Olha como ele retomou, cara. Ok, amigo, vamos ver se podemos pegar ele nessa pista. Tente forçar um erro. Ele está sob um grande pressão agora. Vamos lá, você pode pegar ele. Tudo sobre aquecer no pneu e freio propositalmente. Ó, pneu não sai de 80 ali, lá embaixo, ó. Precisava desse pneu trabalhando a 90. Freio até que tá indo. Vamos lá, galera. Agora é hora, hein? Vamos começar a forçar. Não vai aquecer mesmo? Vamos embora, galera. Um monte de panorama. Baturche, Austrália. Aqueles caras, aqueles V8 australianos, os caras têm que ser estudados, né, mano? Não sei por que que eles não... A gente tem pouca notícia, né? Aqueles caras são mágicos. O que eles fazem com aqueles carros, cara? Andam demais, cara. É estoque caro australiano, né? Ó, perdi totalmente o traçado. Até respirei fundo agora. Quase que eu perco o carro. Perdi o traçado. Fui com a parte que não tá emborrachada. E o cara começou a andar, né? Eles dão uma bobeada no começo. E depois volta a andar. Tá andando bem, cara. Viu, cara? Tá andando bem. Essa parte aqui... Desespero, manda. Agora será? Não, não nos vamos agora. Só dê uma mostradinha pra ver se ele se assusta. Não. Vamos tentar deixar pra reta, então. Vamos lá, segundinha. Já vamos de boa que ele vai frear antes. Ele vai frear antes. Aqui agora o carro dele é mágico. Eu não sei como que ele consegue pular isso aqui sem... Sem distracionar. É o carrinho do Dave Copperfield. Vambora. Segundinha. Ó, quase que eu saí de frente. Vambora. Despeja antes a marcha aqui, galera. Carrinho pesado, turbo, tem cavalo, tem força. Não tem por que você estourar a marcha numa descida se você pode... Tá economizando e pegando velocidade final mais rápida. Ó lá. Ó a diferença. Olha a diferença. No vácuo. Vai agora, hein? Vai, 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 vai. Foi, galera. Segura. Galerinha. Primeirão, hein? Tivemos aquela sorte, Rafabim, de largada, como sempre. E olha que não foi uma largada muito boa. E vambora, galera. Vamos deixar vocês agora curtindo o som do carrinho. Vou tentar fazer uma volta bacana pra vocês. Forçar o máximo aí. Vambora, galera. Curte aí. Vambora, galera. Vambora, galera. Vambora, galera. Vambora, galera. Vambora, 1 second. Good job. Vambora, galera. Vambora, galera. Vambora, galera. Vambora, galera. Quase a gente rodou ali. Vocês viram? Eu tava tentando segurar a frente porque a traseira tá vindo embora. O carro tá muito duro. A frente entra em contato e a traseira tá no ar. E aí a frente tá treinando e a traseira tá solta. Tem que regular esse carro. Vambora. E aí a frente tá no ar. E aí a frente tá no ar. Fiquem com Deus. Fiquem com Deus. E aí a frente tá no ar. E aí a frente tá no ar. E aí a frente tá no ar. E aí a frente tá no ar.